Fala SDK, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lara e Noto Sobel e Sétima Geração. Nossos nenéns estão felizes, bem cuidados e hoje já é domingo, já se passou uma semana do nascimento das gêmeas, tá todo mundo com uma rotina nova se revezando para cuidar das crianças, cuidar de bebê já é difícil, de dois ao mesmo tempo deve ser pior ainda, então a situação deles foi bem complicada nos primeiros dias, mas agora está se tornando um pouco mais fácil, os dois acabam se acostumando. Como eu contei para vocês, se passou uma semana, hoje é domingo e está aqui o nosso Jesse cuidando da Júlia e hoje teremos uma festinha em casa, que vai ser um almoço daqui a pouco, porque Lara convidou alguns amigos e também a família para passar uns momentos com as gêmeas, daqui a pouco eles não vão ter a companhia do avô da Lara, então é difícil essas coisas. Ela sabe que a idade dele está passando, está chegando também, então quanto mais momento familiar para ele ficar com os bisnetos, melhor, com as bisnetas no caso. E pelo visto, chegou visita e a Lara ouviu, mas ela está tentando finalizar o livro que ela está escrevendo. E sobre hoje, ela tem premiação da Pink Secret e ela comprou uma nova peruca na internet, vamos ver como Lara vai estar e eu não lembro o nome dessa moça bonita. O Jesse já cuidou das crianças? Já cuidou, então ele pode muito bem vir aqui e se apresentar para ela, que ele não conheceu ela direito no casamento, por mais que ela estivesse lá como convidada. E a Jolie está chorando, mas ele já veio cuidar da neném. Sobre o quarto das meninas, está tudo tranquilo. Lara e Jesse decidiram não comprar outro berço, decidiram manter as duas juntinhas mesmo, mas uma coisa que aconteceu foi, lembram daquele mosqueteiro que tinha aqui? Então, o Jesse acabou se embolando no mosqueteiro, caiu ele e o mosqueteiro aqui no chão. Já que ele caiu com o mosqueteiro, o mosqueteiro foi para o lixo e não temos mais isso. E a festinha da família está para começar, eles provavelmente vão trocar de roupa e vai começar um almoço delicioso ao meio-dia de domingo. Sendo assim, vamos começar. Lara acabou de trocar de roupa e olha que perfeição. Olha isso aqui, gente, está muito linda. E meu Deus, a amiga conhecida da Kimberly que mora em Riverville está olhando de uma forma sugestiva para o marido de Lara. Claro que o Jesse vai ignorar porque que palhaçada foi essa? Ainda bem que ela não viu. Mamãe Litsy se encontra aqui e ela está idosa, gente. Gente, o tempo está voando e tem comida estragada. Joga isso fora. E aqui pela casa tem comidinhas espalhadas. E eu não sei se vocês lembram, mas essa mesa aqui é a mesa que fica lá fora. Mas como a refeição vai ser feita aqui dentro, para ninguém usar piscina nem nada, eles trouxeram a mesa lá de fora aqui para dentro. Então a nossa menina fez um nhoque, tem carne de cogumelo de novo, tem brownie. Então quem quiser comer comidinhas diferentes é só entrar. E como eu falei para vocês, ela convidou também seus amigos, seus amigos da internet para conhecer os seus bebeizinhos, porque eles não conhecem as meninas. Eles deram um tempo e tudo para não atrapalhar essa coisa de adaptação com as meninas. Também elas são muito pequenininhas. Aquela coisa toda. Eles tiveram um senso, porque tem gente que não tem. Lara Maravilhosa já está aqui cumprimentando todo mundo. Ela está dizendo que as meninas são um amorzinho. Julia e Jolie não dão tanto trabalho. E por que a Jolie está chorando? E as pessoas vieram conhecer as meninas. Mas a Jolie está precisando ser cuidada. Então mamãe ouviu o choro e vai vir aqui trocar a fralda suja da neném. E ela está querendo conhecer melhor o avô. E olha isso aqui. Esqueci o nome dela, mas acho que é Coria. Coria, ela mora em Isla Paradiso e veio toda estilosa. Lara já trocou a fraldinha da Jolie, mas a Jolie não para de chorar. Então ela veio fazer um carinhozinho. Pelo visto, Julia também acabou de acordar. Vamos dar de mamar para essas crianças? E deixa eu ver se a nossa Lara precisa de alguma coisa. Ela está ficando cansada, porque a madrugada continua sendo aquela coisa frenética de revezamento entre ela e o Jesse. Para cuidadas pequenas. E também a nossa Lara, gente, durante essa semana, ela conseguiu escrever alguns livros. Isso para a empresa dela, para a editora e também da Pink Secret. E olha, gente, as pessoas, os amigos dela conhecendo os bebezinhos. Que bonitos! E ela não está conseguindo cuidar da Júlia, porque tem gente na frente. E a Alice? Que bom ouvir sua voz, Lara. Queria saber o que você pensa sobre eu conhecer rock um pouco melhor para fazer amizade. Eu acho que seria uma boa companhia. Essa Alice não veio hoje. Ela é de Barnacle Bay. Alguma coisa do tipo. E a Lara vai dizer... Sinceramente, eu não tenho certeza. O vovô já fez um chamiguinho na Júlia. E agora ele está aconchegando a Jolie. Que coisa linda. E ninguém está deixando Lara cuidar das crianças dela direito. Finalmente as crianças estão quietinhas. Lara está dando de mamar agora para a Jolie. Está todo mundo indo dormir. Ela vai agradecer a esse moço que eu não sei o nome. Por ele ter vindo conhecer as bebezinhas, a maioria dessas pessoas trouxe presente. O Lexi, papai da Lara, está todo bonitinho aqui. Eu não sei como ele não está limpando as coisas ainda. Ela vai vir aqui nele abraçá-lo. E ele ficou apaixonado ao conhecer a Júlia e a Jolie. Muito, gente. Ele ficou muito feliz de poder acompanhar o crescimento e evolução da filha dele. E a única coisa que falta para ele é ela ser reconhecida como a escritora que ela é. Só que ele não sabe que ela é a Lara. Quer dizer, a Pink Secret. Que já é reconhecida. A Lara é boa, mas não está no nível da Pink, sabe? Lara está aqui toda feliz de ver o pai feliz, saudável. Ele todo brincalhão. Ele já é aposentado da polícia. Agora ela não precisa mais se preocupar com ele. Ele dizendo, será que essas crianças gostariam de conhecer o trabalho do vô quando elas crescerem? Porque ele espera estar vivo para acompanhar o crescimento das netas dele. E eu também espero isso. Ela vai vir aqui também na Mami's. Abraçá-la um pouquinho. Está todo mundo aqui conversando. O bom é que todo mundo conversa sobre o casamento, conversa sobre as bebezinhas. Porque todo mundo meio que se viu no casamento da Lara e do Jesse. Tem uma moça aqui no cantinho, toda bonita. Eu acho que essa daqui é uma das gêmeas que ela conheceu também pela internet. Todas as amizades da Lara são da internet. Olha a Alice. Será que ela está vindo para cá? E olha isso aqui. Se eu não me engano, ela se chama Mia. E ela está simplesmente maravilhosa se requebrando todinha. Olha isso aqui. Que maravilhosa, meu Deus. A Lara sabia que ela trabalhava com alguma coisa relacionada à dança. Só que não tinha visto pessoalmente. Só em vídeos. Que bonita. Agora a Lara está feliz. Porque todo mundo conheceu suas filhas. Todo mundo teve a oportunidade de ver como elas estão. Ver também que eles estão bem com tudo isso. Como estão algumas novidades aqui da casa. Ela era uma pessoa que não compartilhava muito de sua vida com as outras pessoas. Porque também não tinha muitos amigos. Mas agora ela aprendeu que dá para ter amigos sim. Dá para confiar em algumas pessoas. E muitas dessas pessoas aqui ajudaram ela em coisas que ninguém sabia pessoalmente. E até hoje não sabem. Olha que lindos. E agora que tudo acabou. A Lara só está pensando. Meu Deus. Preciso organizar tudo. O Jesse já veio recolhendo alguns itens. Então eu espero que ele continue recolhendo. Eles vão colocar essa mesa lá fora. E meu Deus. A Lara não vai poder nem limpar nada. Porque já começou a premiação. E essa bonita aqui precisa ir se arrumar de Pink Secret. O Jesse não pode acompanhar. Não pode levar as bebezinhas. Vai ficar com elas em casa. E Lara vai sozinha como sempre. Já que é assim ela só vai jogar esse lixo no lixo. E a gente já se encontra na premiação. Para ver se ela vai ganhar o seu segundo prêmio na vida. Ainda bem que Lara tem carro. Porque senão ela não chegaria nesse bairro. Tão rápido quanto ela chegou. E gente. Pink Secret hoje. Está maravilhosa. Olha isso aqui. Nunca que essa aqui é a Lara. Jamais. A peruquinha nova. Está linda. Ela toda estilosa. Porque a Pink Secret é mais fatal. E só escreve romance. Diferente da Lara. Que escreve um monte de coisas para sua editora. Vamos ver se ela vai ganhar. E eu não acredito. O segundo prêmio da vida de Lara. Está aqui. Pela trama eletrizante e narrativa incrível. Lara venceu o prêmio estrelato de melhor livro. É o segundo prêmio da carreira dela. E ela sempre quando ganha alguma coisa. Essa segunda vez. Ela vai dedicar a sua família maravilhosa. Que sempre a apoiou. E dizer que o marido dela é o seu fã número um. Porque o Jesse sempre foi. Não é à toa. Não é em vão que ela casou com o melhor amigo dela. Meu Deus. E ela também pode vir aqui. Ler trecho de livro escrito por ela. No caso Pink Secret. E já que ela falou de família. O livro que ela escreveu recentemente. Se chama Amor em Família. E ela vai ler um trechinho para as pessoas que estão aqui assistindo a essa premiação. Vem Lara. Quer dizer. Vem Pink. Ela está dando um spoiler para as pessoas. Da sua próxima história. Que ela sente que vai bombar. Ela ainda não publicou. Vai publicar se eu não me engano. Hoje. E vamos ver se vai ser tanto sucesso quanto os últimos que ela lançou. Porque esse daqui está prometendo. É uma nova fase. E ela está apertada. Ainda bem que o banheiro fica aqui do ladinho. Porque senão lascou. Fim da premiação por aqui. E a nossa Lara veio bater uma selfie. E também fizeram algumas fotinhos dela por aqui. Provavelmente vai sair alguma notícia. E ela está maravilhosa. E no celular dela. A primeira foto que ela tirou como Pink Secret. Continua por lá. E eu acho que ela só mostrou para o Jesse. Claro né. Só mostrou para o Jesse. Que só ele sabe o segredo dela. O Jesse disse que seria muito legal ela contar para os pais dela. Para eles saberem que ela está fazendo sucesso. Só que ela se sente. Sei lá. Meio com o pé atrás. Pela mãe dela. Mas ele disse que às vezes ela pode estar enganada. Sobre a mãe dela. Sobre como ela vai reagir no caso. Já que ela não ganhou mais nenhum prêmio. Vamos para casa. Porque ela já está com saudade das suas meninas. E também do seu marido. Lara acabou de chegar em casa. Não tirou o disfarce de Pink Secret. E veio comemorar com o seu amado. Para contar a novidade. E ele não recolheu lixo. E ela não aceitando o abraço dele. Porque ele não recolheu lixo. É mole. Ela vai vir aqui tomar um banho. Já colocar o seu pijaminha. Para poder amamentar. E ficar um pouquinho com as suas nenéns. Ele disse que as duas não deram trabalho nenhum. Provavelmente Jolie só acordou agora. Enquanto a mãe estava na rua. Elas não dão muito trabalho mesmo. O que é muito bom para os dois. E a nossa Lara está querendo segurar a mão de Jesse. E ela continua querendo conhecer Cameron. Porque ela não teve tempo nem de conversar com ele direito durante o almoço. Já que tinha muita gente por aqui. Lara já colocou sua roupinha de dormir. Está aqui escovando os dentes. Ela está alimentada. Ela está maravilhosa. Cheirosinha. Só está cansada mesmo. Ainda bem que não tem nenhum neném chorando. Está tudo tranquilo. Ela vai vir em Kim Jolie. Já que é a única acordada. Vai amamentar. Aconchegar. E conversar. Contar sobre a Pink Secret para beber. E depois ela já vai amamentar a Júlia. Vai aconchegar também. E vai contar sobre o dia de hoje. E o Jesse. Ele está histérico. Por que ele está tão feliz? Ele está muito histérico. Ele veio limpar fiapos. Veio colocar a roupa que ele tinha colocado para lavar. Para poder secar. Também guardou alguma roupa. E encheu a comidinha das gatas. Ele não colocou a mesa do lado de fora. Porque a mesa é pesada para um só. Por mais que ele seja homem. E as meninas estão dormindo no chão. Quer dizer. Travesso. E a Nika estão dormindo no chão. Mas cadê a caminha desses dois? Está aqui. Na frente da TV. Eles vão ajeitar a casa juntos. Provavelmente o Jesse vai tentar ser forte. Já que ele não quer atrapalhar a Lara. Já que ela está muito cansada. E a Lara quis amamentar algum bebê que não quis comer no mínimo. O importante é. O segundo prêmio da vida dela já está em suas mãos. Sobre o nosso desafio no geral. Ela só está precisando chegar ao nível 10 na habilidade de escrita. E aqui ela precisa escrever um best seller. Ela ainda não escreveu nenhum. E olha que ela escreve para caramba. E também logo logo. Ela já consegue ganhar os 25 mil simoleons em direitos autorais. Porque ela tem bastante livro publicado. E eu acho que é só isso que está faltando mesmo. Para a gente encerrar a vida da Lara. Vou deixar os dois dando uma geral nessa casa. Porque está precisando. E provavelmente a gente vai se encontrar. No... Um aninho das bebês? Será? Não sei. Para saber. Só aguardar o próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Capricha muito no gostei. Um beijo. Até a próxima. E... Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.